Pessoa, Pessoa, Boa na Rua! Pessoa, Pessoa, Boita Marisa! Pessoa, Rui! Minha Pana Sainte! Pessoa, 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 Sainte Sainte! Pessoa, 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 Pessoa! Vestal, Benz, Eveli, Oster. Vestal, Cruz, Diviniona, Svein. Vestal, Benz, Benz, Benz. Vestal, Vestal, Vinali, Svein. Vestal, Benz, 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 Amém. 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 Mésiair. Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?